Olá, criançada! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, Pró-Marcela, e hoje a gente vai dar frequência ao nosso terceiro programa, com a aula de ciências humanas. Pois é, e nessa aula de hoje, a gente vai continuar abordando aspectos relacionados ao nosso ambiente de vida, a nossa cidade. O tema dessa aula será Andando pela Cidade. Então, com essa aula de hoje, você vai aprender a conhecer a história da cidade e do gesto de interesse. Você vai aprender um pouco sobre as avenidas, sobre mobilidade, como se movimentar, como se localizar aqui no município, pensando nas avenidas. Tá certo? Conta aqui para mim qual é o nome de alguma avenida que você conheça aqui no município. Tem várias nisso. E aqui, durante a aula, a gente vai listar alguns museus. Mas, antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês essa imagem, que mostra para a gente uma imagem de sapete, mostrando algumas das principais avenidas aqui de Feira de São Paulo. O nosso município, ele, desde a sua fundação, foi passando por diversas ampliações, pelo aumento da população, pela necessidade de garantir que as pessoas consigam se movimentar, consigam transitar, andar de um lado para o outro da cidade, e também para facilitar o trânsito da produção comercial e da produção industrial da região. E, por isso, ficou necessário a criação de alguns avenidas. Algumas são bem antigas e outras já são mais recentes, são frutos de ampliações de avenidas mais antigas. Nesse contato, destacado aqui, de amarelo, aqui no centro, bem na região central, tá vendo? A gente vê aqui a avenida Presidente Dutra, e pouco antes, aqui em uma linha azul, a gente vê a avenida Getúlio Vargas, que é uma das avenidas mais antigas aqui do município de Feira de São Paulo. E ela fica aqui, ó, bem no centro. A gente vê que a avenida Getúlio Vargas, ela facilita a circulação para outras avenidas, com a avenidas, com a avenida Maria Citéria, que está aqui sendo representada por essa linha, tá vendo? Em cor de lá, olha. A avenida Getúlio Vargas, ela também passa aqui pela avenida João Duval, representada aqui por essa cor azul mais clara. Então, veja que a avenida Getúlio Vargas, ela facilita o transporte, a ligação com várias avenidas. A gente vê que também, nessa linha amarela aqui, que vem se ligando a essa linha azul, que representa a avenida 9ª, que foi a avenida mais recente, que é um prolongamento da avenida Getúlio Vargas. Por isso que elas estão bem próximas. Termina uma, inicia outra. Como a gente vê aqui na imagem, tá vendo? E a avenida Norte Getúlio Vargas, ela é uma das maiores aqui da cidade. A de ela já se interligada com o ABL, que é o Brasil do Espaço, facilitando aí a circulação de mercadorias no município. A circulação da produção das indústrias e do Cineca da região. Aqui, nessa imagem, a gente também vê outras avenidas que são importantes aqui, como a Avenida Getúlio Vargas. Olha, ela também tem uma festa aqui pela Avenida Getúlio Vargas. A gente também consegue acessar essa Avenida, que é o Zé Falcão. Ela está sendo representada aqui por essa linha em tom azul mais escuro, tá vendo? A Avenida Getúlio Vargas, que é a Avenida Senhor dos Passos, que fica ali na região central. Onde a gente, quando a gente passeia ali pela Avenida. Todos os passos, a gente visualiza a igreja, que é o espaço, que é uma referência importante para a Avenida. É o prédio da Prefeitura Municipal. E ela está representada aqui por essa imagem por essa forma aranja. Além dessa Avenida que eu falei, a gente vê aqui, olha, além desse círculo vermelho, essa é uma das mais conhecidas. É a Avenida Eduardo Cruz da Mota. Popularmente conhecida como a Anel dos Contouros, por ser um círculo que engloba ali a região central do município da cidade. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês detalhadamente algumas informações sobre essa Avenida. Agora eu quero mostrar para vocês a Avenida Getúlio Vargas. A Avenida Getúlio Vargas, ela fica muito em sua cidade como a gente já viu na outra imagem. E ela é uma das mais antigas. Olha essa imagem, uma imagem de alguns anos atrás. Lá, quando... Lá já não é isso, quando a cidade tinha ainda pouco tempo de fundada. A gente já vê aqui, a Avenida Getúlio Vargas. Ela está parecida como a gente conhece ela hoje, ou por essa imagem a gente percebe que ela está bem diferente, ela fica sendo diversas modificações ao longo do tempo. Bom, agora eu mostro para vocês essa imagem mais recente da Avenida Getúlio Vargas. Ao longo da Avenida a gente vê um canteiro com diversos árvores e também diversos centros comerciais, empresas, diversas aqui que a gente encontra na Avenida Getúlio Vargas. Ela se conecta com Avenida Getúlio Vargas. Ela se conecta com Avenida Getúlio Vargas. Agora eu quero te mostrar a imagem da Avenida Getúlio Vargas. Olha essa foto antiga. A gente vê que essa imagem está muito diferente, mostra que geralmente ela tem muito, muito tempo. Ela foi aberta lá no final do século... Então, vê que já tem século de existência essa Avenida. Fica bem assim que ela possui um formato resto, se conectando aí com a Avenida Getúlio Vargas. Como ela está na região central do município, a gente vê muitos comércios na Unzoka. A gente vê a igreja em cima do Papo, o prédio da Perfeitura e várias empresas, vários centros comerciais próximos aqui. A gente vê que ao longo do desenvolvimento da cidade Getúlio Vargas foram sendo criadas outras Avenidas. Ainda essas mais antigas, como a gente vai ter a Presidente Dutra, que também é uma Avenida importante, que interligam outras Avenidas da cidade. Lá, passando pela Avenida Getúlio Vargas, a Presidente Dutra, a gente consegue visualizar... Ah, o terminal rodoviário do Curitiba Santana. Olha como a gente observa essa imagem. Tem outras Avenidas recentes aqui, como a Avenida Fragamaia, que ela foi aí com um prolongamento da Avenida... Outra Avenida aqui do município, que é a Avenida Maria Citéria. Na Avenida Fragamaia, atualmente, a gente já vê ciclovias na extinção dessa Avenida. Estou clicando ali para que o Citéria e o Cadeste também consigam ter uma boa circulação nessa região. E essa é a Avenida Aitocena, que é um prolongamento de uma outra Avenida aqui do município, a Avenida João Urval. Para quem ainda não passou por lá, ela fica ali próximo, ali na região do bairro Manhadeira. Próximo ali do bairro Cazelho. Então, vejam que as Avenidas, elas correm os bairros. Essa é uma imagem da Avenida Maria Citéria. Nessa primeira imagem, a gente vê uma vista de cima, uma foto tirada... Então, mostrando a amplitude aí dessa Avenida. E na outra, a gente observa o viaduto, que foi construído há pouco tempo. Há pouco tempo, no sentido de que, desde que ela foi criada, ela foi passando por melhorias, e ganhou aí um viaduto, para facilitar a mobilidade. É certo? Facilitar aí o cenário de carros pesados, carros do hélio. Facilitar a circulação no centro urbano. Essa é a principal função das Avenidas, é facilitar mesmo a circulação nas grandes cidades. No caso, aqui, Feira de São Paulo. Em outras avenidas também, como a gente já viu lá naquela imagem inicial, onde eu mostramos as principais vendedores da cidade. Essa é a imagem da Avenida Norte Terceira. Como a gente já viu aqui para vocês, ela se conecta com a BRG24. Facilitando ali, que é o famoso da produção do município. e a imagem aqui da Avenida Norte Terceira. Uma avenida que se conecta com a Avenida Norte Terceira. Agora, Cris, eu quero mostrar para vocês, como a gente pode acertar, onde localização usamos, o aplicativo Google, o Google Maps. Então, eu vou pedir para você acertar o aplicativo Google Maps, para ver a localização das principais avenidas diferentes. Você pode acertar, acertar o aplicativo em casa, no seu celular, pelo lado de algum lado de casa, e aí você coloca o seu endereço e o nome da avenida que você quer ir. E o aplicativo vai passar a volta. Eu vou acertar aqui esse aplicativo, para que a gente possa fazer esse desenho da rota. Tá certo? Você já usou o aplicativo Google Maps para fazer uma busca, para se localizar? Então, no aplicativo Google Maps, quando a gente coloca lá, feira de campanha, ele vai dar para a gente um cenário. Mostrando uma visão, uma visão lenta, uma visão de sapete mesmo do município. Mostrando aí, os bairros, as avenidas. Olha, esse círculo aqui, qual é o nome que a gente não viu nessa avenida? É a Avenida Eduardo Cruz da Nossa. Aqui, nessa região central, a gente vê a Avenida Presidente Dutra, e a gente vê que, olha o que está aqui na Avenida Presidente Dutra. Olha, o... O shopping popular Peraguai, muito conhecido aqui nas regiões. A gente localiza, também, outras avenidas. Então, aqui ó, a Avenida Getúlio Vargas. Um prolongamento, já saindo do anel do contorno, a gente vê a Avenida Noite Terceira. Olha! Como, usando esse aplicativo, a gente consegue ter uma visão lenta. Agora, crianças, eu vou vir aqui, nesse espaço de busca, e colocar o endereço. Eu vou colocar, vou digitar aqui, Segundo, nessa Preparia de Educação, da Preparia Municipal de Educação do Cerebro de Santana. Vai ser o nosso local. E o aplicativo mostra aqui pra gente, ó, a localização. Agora, o novo endereço. Lá na Getúlio Vargas. Tá vendo? Então, a gente vê que, aqui, nesse balão, mostra o local onde a gente tá buscando, que é a Secretaria Municipal de Terebro de Santana. E já mostra a localização, que é a Avenida Getúlio Vargas. Tá vendo? Toda essa extensão aqui, retina, é a Avenida Getúlio Vargas. Vou colocar um outro ponto aqui. Vou fazer uma outra busca. Eu estou, aqui, na Secretaria Municipal de Educação, e, agora, a gente vai traçar uma rota pra ir pra outro lugar. Então, vou colocar aqui, ó, traçar a rota. Vou colocar o local de partida, que é esse desse. E o lugar pra onde eu quero ir, vai ser o... Mestrado Municipal. Então, vamos ver a rota que ele vai mostrar, por quais avenidas a gente vai passar pra chegar no Mestrado de Arte Popular. Então, vejam que a Secretaria Municipal de Educação está aqui na Avenida Getúlio Vargas. Já no final do Getúlio Vargas. Para chegar no Mercado de Arte Popular, a gente vai traçar a rota, vai ter que andar, né, ali, um transporte, um andando. A gente vai seguir por toda a rota do Vargas, um caminho reto. Tá vendo? Porque o Mercado de Arte Popular vai estar lá no outro... no outro sentido da rota do Vargas. Mas nos dois pontos, os dois lugares estão na mesma avenida. Olha! Agora vamos buscar um outro ponto. Estamos aqui na secretaria e vamos agora buscar um outro lugar. vou colocar o nome de uma das igrejas que a gente viu na aula passada. Então, deixei todo mundo. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui a igreja... a igreja Nossa Senhora do Rio de Janeiro. Nossa Senhora do Rio de Janeiro. Vamos ver... aqui, qual é o trajeto. Vou fazer uma pequena conexão aqui. porque, em outras regiões, também tem igrejas com esse nome. E aqui, o aplicativo entendeu que essa igreja, nós estamos procurando, fica em outro estado, em outra região. Não, não. A gente está buscando aqui essa igreja que está aqui na nossa cidade. Vou colocar o nome de outra igreja, para que a gente possa localizar. Vamos lá para a igreja, a igreja que é outro estado. Vamos ver o caminho que a gente vai fazer para chegar da Secretaria Municipal de Educação até a Igreja do Rio de Janeiro. Veja que ela também fez um trajeto reto, passando por toda a extensão aqui, da Avenida de Educação dos Águas, até chegar aqui na Avenida Senhor dos Passos. Então, aqui é a Avenida Senhor dos Passos, onde está a Igreja. E ela se conecta com a Avenida Getúlio Varda, que é onde a Secretaria Municipal de Educação. Mas a Secretaria Municipal de Educação está lá no final da Getúlio Varda dessa avenida. Certo? Então, crianças, aí em casa você pode traçar diversas rotas, colocar aí diversas trajetas, colocando o lugar onde você está, e o lugar onde você está, usando o aplicativo do Google Maps, e vai mostrar quais avenidas você vai passar. Tá certo? Então, crianças, agora a gente vai chegando até o final da nossa aula. Chegamos no momento de relembrar alguns pontos importantes que a gente foi vendo aqui durante essa aula. Então, vimos durante algum momento de algumas das avenidas principais aqui da nossa cidade. A Avenida Getúlio Varda, que é uma das mais antigas. A Avenida Getúlio Varda, a Avenida Getúlio Varda. Vimos que algumas ideias se conectem, facilitando aí a mobilidade urbana. Fazendo sentir as pessoas que locomovam de um lugar para outro, de um bairro para outro, de um jeito mais fácil. E também fazendo com que a produção industrial e comercial circule para outras regiões fora da cidade. Como, por exemplo, a Avenida Noite Getúlio Varda, que se conecta com a métrica dentro do estado. A gente viu, sempre, que as alunas, elas passam no centro de bairro e elas foram criadas devido à necessidade de planejamento urbano para facilitar a mobilidade nesse grande centro. Porque a cidade foi seletiva, foi ampliando com o passagem dos anos. Foram sendo criados novos bairros. Mais pessoas foram vir morar aqui. Outras foram chegando. E isso fez com necessidade para o sexto. Se tivesse necessidade, a gente ia criar outras avenidas para facilitar o trem. E a gente viu, também, como é fácil usar o aplicativo de localização, o aplicativo Google Maps, que a gente consegue usar para traçar rotas diferentes, entre pontos diferentes da cidade. E vamos ver que, na maioria deles, eles vão passar por algumas das avenidas que a gente listou. Porque elas estão sempre conectadas. Sempre ligadas. Certo? Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa árvore. Agora, a gente vai se despedindo. Beijos no seu coração. Nos vemos na próxima aula agora.